Música Do camarim com várias grupas, não me liga, eu tô misturando A AK levanta de fundo, foi 3 pecs e 1 minuto Do camarim com várias grupas, não me liga, eu tô misturando A AK levanta de fundo, foi 3 pecs e 1 minuto Lembrei da buceta dela, só isso que me faz fome Me ilude o vadia, falsa, acho que caiu soma Se o cachepo engana, quanto fogo, guarda tudo na praça Juro que eu não caio no lasco, como vadia costuma Ele quer fazer o que eu faço, ele é meu fã em Cuba Pra esvadia, quase tem meu braço, se não é grana, tá de lado Se é vadia, tá de quadro, ela quer fuder no ar Ela vai dropar uma balinha, já pra tentar dormir comigo Do camarim com várias grupas, não me liga, eu tô misturando A AK levanta de fundo, foi 3 pecs e 1 minuto Do camarim com várias grupas, não me liga, eu tô misturando A AK levanta de fundo, foi 3 pecs e 1 minuto Lembrei da buceta dela, só isso que me faz fome Me ilude o vadia, falsa, acho que caiu soma Se o cachepo engana, quanto fogo, guarda tudo na praça Juro que eu não caio no lasco, como vadia costuma Ele quer fazer o que eu faço, ele é meu fã em Cuba Pra esvadia, quase tem meu braço, se não é grana, tá de lado Se é vadia, tá de quadro, ela quer fuder no cara Ela vai dropar uma balinha, já pra tentar dormir comigo E aí